Meus amigos, atendendo a pedidos, nós finalmente trouxemos uma moto aqui para o canal. E é a moto que o Felipe usa, porque o Felipe é Harleyero, então a gente encontrou-se uma Harley Davidson Fat Bob, ano 2013. Vem comigo que a gente vai te mostrar as características, contar um pouco da história da moto, da marca e tudo aquilo que você já está acostumado a encontrar nos carros, com algumas diferenças. Tchau, tchau. A Harley, eu acho que vocês já conhecem, uma das fábricas mais antigas de motocicletas do mundo, está em operação desde 1903 e fabrica motos que são conhecidas por esse estilo mais clássico. Bom, agora os produtos novos dela realmente estão mudando um pouquinho, já tem moto elétrica, agora está vindo os Big Trail também, a Panamérica, uma que eles lançaram recentemente, mudou completamente o histórico da Harley, mas eu prefiro esse estilo aqui mais cheio de cromados e tal. A Dyna Fat Bob basicamente é isso, é uma versão de uma custom, um pouco mais jovial, digamos assim, mesmo sendo esse estilão aqui que vocês sabem que não é muito comum ver jovens andando, ela traz esse estilo mais esportivo, essa pegada um pouco mais da cidade mesmo. Não tem como negar que o motor da Harley é uma das peças mais icônicas, ele praticamente define o estilo. E ele é basicamente um V-Twin, ou seja, um motor de dois cilindros em V, e aqui é que está a grande diferença em relação aos seus concorrentes. Os dois cilindros são colocados a 45 graus. Quando a Harley desenvolveu esse motor, foi porque eles estavam começando a participar de corridas e tudo mais, e eles queriam mais potência. Então não adiantava botar só um cilindro, que era o que todas as motocicletas tinham naquela época, porque ele ficava muito grande, gerava muita vibração, e eles decidiram que eles iam colocar dois cilindros. Aproximaram o máximo os dois cilindros aqui para ocupar o mínimo de espaço, e ele ficou com essa angulação de 45 graus. Por que isso faz diferença? Porque as outras motos normalmente têm 60 graus entre os cilindros. E tem um outro ponto importante também. A biela dela é do tipo faca e garfo. Significa que uma biela fica dentro da outra e eles estão unidos por um único munhão no virabrequim. Com isso, mais o ângulo de diferença entre os cilindros, tem o famoso ronco da Harley, que realmente é um ronco totalmente descompassado e diferente de qualquer outro que tem no mercado. Inclusive a Harley tentou patentear uma vez esse som, acho que acabou não conseguindo, mas a história das patentes é bem interessante de se falar, por quê? A Harley patenteou todas as peças dessa moto depois do início meio conturbado que ela teve. A principal concorrente dela lá no início do século XX era a Índia, e eles tiveram um problema seríssimo. A Índia simplesmente pegou uma moto, desmontou e viu que eles não tinham patente de vários componentes, patenteou e depois processou a Harley. A Harley quase foi a falência por causa disso. Por isso que eles começaram a colocar patente pendente registrada, e marcas registradas em praticamente todos os componentes, para não se incomodar mais. Tá, Felipe, mas tu falou que o nome dela era Dyna Fat Bob. O que é uma Dyna? Basicamente esse é o tipo de chassis que foi oferecido na Fat Bob de 2012 até 2017. A partir de 2018 ela veio com o chassi Soft Tail. E bom, para entender um pouco melhor essa história, você tem que voltar lá no início, na origem da Harley. Eles eram construídos em cima de quadros de bicicleta, então não tinha suspensão traseira e nem suspensão dianteira. Com o tempo a suspensão dianteira apareceu, mas a traseira continuava sendo chamada de Hard Tail, ou seja, o rabo duro, não tinha suspensão nenhuma aqui, era direta. Todo o amortecimento estava localizado no banco, que inclusive tinha umas molas aqui em algumas versões. Depois eles lançaram esta versão aqui, na verdade não foi a Dyna, foi uma versão um pouco diferente, que tinha os amortecedores colocados nessa posição e uma balança aqui embaixo. É um sistema bem simples, vocês podem ver que é uma balança aqui e o que prende ela é o amortecedor, ponto. Para voltar às origens, para ficar aquele negócio do legado e tal, para parecer que não tem suspensão atrás, a Harley inventou a Soft Tail. A Soft Tail basicamente é uma suspensão triangular, que tem essa parte de baixo, a parte de cima entra aqui para dentro do quadro e atrás, embaixo do banco, esconde o amortecedor. Então ela é uma traseira macia, porque tem amortecimento, mas ela parece com a Hard Tail, parece com aquela das origens. Além desses dois tipos de chassis que eu já citei, tem também o da Touring, que é muito similar ao da Dyna na questão do amortecedor, mas a posição dele é diferente e é um chassis mais longo, mais reforçado e tal, então a ciclística muda completamente. Tem também as Sportster, que usam chassis mais simples, que também utilizam esse amortecedor, mas também é uma suspensão com uma geometria completamente diferente, é uma moto mais curta, inclusive, e na Sportster muda também a questão do motor. Esse daqui especificamente é um Twin Cam, ou seja, é um motor de oitava geração da Harley. Hoje já está na nona, é o Milwaukee 8, ele já tem quatro válvulas por cilindro e uma série de melhorias que reduziram a vibração e tudo mais, mas esse daqui, ele basicamente era um motor que era uma evolução do Evolution, que foi um dos considerados melhores motores que a Harley já fez. Por quê? Porque até o Evolution, ela era considerada uma moto problemática, que vazava óleo, que estragava, que não tinha muita confiabilidade. O Evolution praticamente resolveu esse problema, não teve mais problema de fundir o motor e outras coisas e tal. Só que o Evolution vibra muito, apesar de ter um desempenho muito legal, ele tem uma vibração excessiva. O Twin Cam, ele já reduziu bastante essa vibração, mas o Evolution continuou sendo oferecido nas Sportster até o dia de hoje. E claro que os motores foram crescendo com o tempo. O Twin Cam começou já com 88 polegadas, ou seja, ele tinha 1.450 cilindradas. As versões antigas, por exemplo, hoje do Evolution chegava a 1.340 cilindradas e hoje ele é oferecido o Evolution na famosa 883 e na versão 1.200. O Twin Cam foi oferecido também com 96 polegadas, que é exatamente esse, tem quase 1.600 cilindradas. Foi oferecido com 103, que inclusive equipou a Road King que eu já tive. 110 nas versões mais especiais. E depois eles mudaram completamente, aí virou outros tamanhos específicos. A Harley geralmente não divulga a potência dos seus motores. Quer dizer, nas mais novas até está divulgando, mas esse daqui tem 12 kgfm de torque a 3.500 rpm. E sabe por que isso? Porque ela não quer uma moto de corrida. Essa aqui é uma moto voltada para passeio, uma moto para curtir a viagem. Então ela tem que ter bastante força em baixa rotação para fazer outra passagem e tal e tornar o passeio realmente mais prazeroso. O motor com 103 polegadas tem 13,8 kgfm de torque. E os mais modernos, então, chegam a passar de 16 kgfm. É realmente muita força, muito mais do que precisa. Uma diferença da Harley, desse motor Twin Cam para a Evolution, é basicamente a transmissão. Esse aqui tem 6 marchas, enquanto que a outra tem só 5 marchas. E aqui tem um ponto importante. Ela é uma transmissão um tanto quanto esquisita. Por quê? O motor está ligado aqui no eixo, tem a transmissão primária, que é uma corrente que liga aqui atrás e aqui está a caixa de engrenagens. Então tu diferencia uma Harley de qualquer outra moto, independente se for uma Sportster ou uma moto maior, justamente por esta peça. Ela é muito maior do que qualquer outra Custom, que até tenha esse tipo de transmissão também. As outras motos, por exemplo, as mais modernas, super esportivas, a transmissão já está acoplada ao motor. É um sistema mais eficiente, ocupa menos espaço e tudo mais, mas não tem essa aura, digamos assim, do passado. O outro grande diferencial da Harley em relação à maioria das motos é que ela não usa corrente na transmissão. A correia é do tipo dentada, ou seja, parece muito com aquelas de carro, de sincronismo do motor, e ela é reforçada com Kevlar. Dura no mínimo 100 mil quilômetros. A Harley chega a dizer que dura em torno de 150 mil quilômetros. Realmente não dá manutenção nenhuma, não dá sujeira, não precisa nada, a não ser regular a tensão corretamente. Mas por que Fat Bob? De onde vem este nome? Bom, o Fat é gordo em inglês e ele está relacionado com a dimensão dos pneus. Eles são de 16 polegadas, 130 milímetros na dianteira e 180 na traseira. Ou seja, são pneus realmente bem gordinhos. E aqui tem uma vantagem dessa moto, inclusive foi por isso que eu escolhi. Normalmente, eles usam um pneu aqui de aro 21, ou às vezes 19 na dianteira, que fica aquele pneu mais legal, mais bonitão. Mas a moto se torna menos ágil, então é ruim de andar no dia a dia. Essa moto aqui, ela tem um pneuzinho curtinho, que torna ela realmente bem mais fácil de fazer a manobra no meio dos carros. Outro detalhe importante, de onde vem o Bob? O Bob está relacionado com este paralama traseiro, que é o chamado Bob Tail. Ou seja, uma traseira com esse formato aqui, que lá nos Estados Unidos é conhecido assim. Chamam de Bob Tail lá. Outra característica clássica da Harley está relacionada com o painel. Ela geralmente tem só um velocímetro aqui, bem simplesão. Depois de um certo tempo, ela começou a vir com algumas informações aqui, além do odômetro. Essa aqui já tem, por exemplo, o contagiros e a marcha que está engatada. Aqui embaixo, umas luzes espias e aqui aonde tu liga a moto. Embaixo tem uma chave, mas geralmente as pessoas mantêm a moto destravada. Sabe por quê? Porque ela vem com um alarme de aproximação que tu mantém no bolso ou pendurada no pescoço. E esse alarme evita que tu faça ela ligar, né? Sem a chave, claro. Os comandos dela também são bem clássicos, com todos os botões aqui, mas uma coisa que muda em relação às outras motos é que ela tem um pisca para o lado direito e o outro pisca independente para o lado esquerdo. E que inclusive tu consegue ligar o pisca-alerta dela, diferente de algumas motos que nem tem esse recurso. E por falar em pisca, aqui vem outra curiosidade. Tu não precisa desligar o pisca. Então tu não corre o risco de esquecer ela ligada. Por quê? Porque depois que tu acionou o pisca uma vez, e tu está andando na posição dela, tu virou, inclinou, fez a curva, voltou para a posição e acelerou, a moto entende que já não precisa mais e ela se desliga. Bem interessante, né? E outra curiosidade é que, por exemplo, aqui no tanque de combustível, as mais antigas tinham acesso dos dois lados e nem marcador tinha. Agora, claro, elas já vêm com o marcador de combustível no lado esquerdo. Deste lado é o bocal de abastecimento. E se tu não precisa de chave para ligar o veículo, tu não precisa de chave para abrir o tanque também. Sim, toda a Harley fica com o tanque aberto. É, normalmente ninguém mexe ali, ninguém rouba. Um outro detalhe importante que diferencia a Fat Bob é o farol dianteiro. Até 2017 ela vem com esse farol aqui que é duplo, ele é halógeno, depois ela veio com uma versão farol de LED e ela tem os freios dianteiros duplos. Então são pinças flutuantes com quatro pistões de cada lado. A princípio é um baita freio, né? Pois é, nem é tanto. Sabe por quê? Porque aqui em cima, no manete, ele tem um pistãozinho de acionamento que é um tanto quanto pequeno. É exatamente o mesmo pistão que usa na Superglide Cluston, que só tem um disco lá na frente. Sabe o que eu fiz? Eu troquei pelo da Sportster, que tem freio disco duplo na frente também. Esse aqui tem um diâmetro um pouquinho maior e dá uma pressão muito melhor, deixa os freios da moto realmente mais eficientes. Na traseira é um freio simples, um disco só, que não é flutuante e pinça com quatro pistões também. E a ciclística dessa moto? Bom, vocês viram que ela tem o guidom reto, né? Diferente das outras concorrentes, ou melhor, das suas outras irmãs da mesma família, que tem vários tipos de guidom. A Touring, geralmente tem aquele guidom um pouquinho mais alto aqui assim, que é mais confortável para a estrada. Tem a Superglide Custom, que tem aquele guidom que faz uns... parecendo com uns chifres aqui assim, que torna a posição mais confortável de dirigir. Essa daqui, toando com os braços mais retos e esticados. Inclusive, eu tive que colocar este avanço aqui para regular um pouquinho mais para trás e me deixar confortável. E isso é um ponto importante de Harley. As pessoas que eu vejo que dizem que Harley não é boa de andar, não é confortável, é porque não fizeram o ajuste. Toda Harley tem que ser ajustada para o piloto. Seja no guidom, seja no banco. Na verdade, essa aqui foi a primeira Harley que eu não precisei trocar o banco. Todas as outras eu tive que mexer, por quê? Porque outro bota um banco mais baixo, outro bota um banco mais alto para acertar a altura, outro simplesmente bota um banco mais confortável. Essa daqui deu exatamente o que eu precisava. Mas, vocês estão vendo, o banco atrás não é perfeito, não é adequado para levar uma garupa em viagens longas. Aí sim, eu tenho um banco extra, que é mais larguinho aqui, mais confortável para o passageiro. E, inclusive, esse é outro detalhe importante. Passageira que atrás tem uma pedaleira bem comunzinha, naquelas simples, né? Tem algumas versões que vêm com uma pedaleirinha, que é assim, aquela plataforma, que também deixam mais confortável para o passageiro traseiro. E na frente, essa daqui tem pedaleira avançada. A Dyna, ela tem duas versões de pedaleira. A pedaleira que vem aqui, que fica na posição normal, onde tu fica, digamos, um pouco mais esperto. E essa daqui, que é um pouco mais relaxada, que tu bota as pernas para frente. Eu prefiro sempre a pedaleira avançada. Torna a condução realmente mais interessante. Mas é um pouquinho mais difícil de se adequar a este movimento. Por quê? Porque quando tu está andando, tem que pensar um pouquinho, ou pelo menos acostumar o teu corpo, a tirar o pé da pedaleira antes, para colocar o pé no chão, né? Às vezes, tu te complica um pouco logo no início. Mas, logo, logo, isso passa. E esse aqui é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo de avaliação de moto. Porém, nós já conseguimos uma parceria sensacional para vocês. Uma loja de moto repleta de equipamentos. É a Super Bike Store, que fica aqui em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Inclusive, tem uma loja online, né? Atende o Brasil inteiro. E como você sabe, eu caí de moto recentemente, né? E fiquei sem meus equipamentos. E eu peguei esse capacete lá na loja, com os 10% de desconto que ele dá para todos os inscritos aqui do canal. Meus amigos, se tem uma coisa que é legal, é encontrar essas pessoas que não só apoiam a gente, como apoiam vocês que estão aí também. Então, não rateia a segurança. Vocês viram pelo próprio Gustavo. Se ele não estivesse com os equipamentos adequados, ele tinha se machucado muito mais. Aproveita o nosso desconto de 10% lá no Super Bike Store. Se tu for daqui da região, vai lá visitar a loja. Se tu não for, compra online, que eu tenho certeza que tu vai gostar. E vou aproveitar, então, e falar um pouquinho da ciclística. Vou levar vocês para dar uma volta. Olha como é que é uma gravação de moto. A suspensão dianteira, como em toda boa Harley-Davidson, ela não é invertida, ela é uma suspensão convencional. Inclusive, nas Softails e Dyna, ela tem um diâmetro um pouquinho mais grosso que na Sportster, que é mais fina, que remete mais ao passado. E falando em passado, eu não posso deixar de falar deste item aqui, que é clássico também na Harley. O sino, ou chamado Cowbell, o sino de vaca, sim, ali é a buzina. Essa é uma peça, que é praticamente um enfeite, por baixo dela tem uma buzina convencional. Inclusive, dá para colocar até uma buzina de carro ali, para vocês terem uma noção. E essa é outra característica interessante. A Harley, ela tem peças super dimensionadas. Ela é uma moto mais pesada. Ela tem 320 quilos de peso nesta versão. Nas Touring, pode chegar a quase 400 quilos. Realmente, é uma moto que não é nada leve, né? E ela utilizava peças, inclusive, em outras versões de carro mesmo. Por exemplo, bobina. Tinha bobinas que eram muito parecidas com a do Fusca e outras coisas assim. Vela também. Bom, o tanque dela, essa aqui é uma versão que não é tão urbana, dá para fazer viagens, mas não é para viagens longas, tanto que ela não tem para-brisa. E o tanque tem em torno de 18 litros. As Touring, que são mais voltadas para viagens longas, elas têm um tanque de 21 litros. Tem um galão a mais de capacidade. E tem versões da Sportster, por exemplo, a 48, que tem um tanque muito pequeno, não tem nem 10 litros de capacidade. Eu já fui viajar, inclusive, uma vez com um amigo meu, e de 100 em 100 quilômetros ele tinha que parar, porque aquela moto com motor 1.200 não fazia mais do que isso na estrada. Essa daqui, como ela faz mais ou menos 18 quilômetros por litro, ela chega a fazer em torno de 300 de autonomia. É um valor mais do que bom. Afinal de contas, o ideal é tu viajar em menos de 200 quilômetros, 150, 180, e parar para dar uma esticadinha nas pernas. Então tu aproveita e já abastece ela também. É claro que um tanque grande é vantajoso para quem vai fazer viagens longas. Eu, por exemplo, quando eu fui para o Chile, eu tive a grande vantagem de estar com uma Touring, e aí eu pude fazer um tirão de quase 360 quilômetros sem precisar abastecer, porque às vezes não tem posto de gasolina no caminho. Eu falei antes que ela era uma moto pesada, né? Pois é, algumas pessoas não têm tanta habilidade, então é bem comum tu ver essa moto virando. A Fat Bob não vem com estes protetores aqui, que é o chamado mata-cachorro, mas eu coloquei justamente para aumentar um pouco a minha segurança, tanto no caso de uma batida quanto no caso de um tombo. Inclusive essa moto já foi derrubada pelo meu sogro, ele furou meu punho aqui e quebrou meu manete. Pois é, isso que foi paradinho. Como é que tu faz para desvirar quando tu está sozinho? Isso aqui é importante saber. Se ela tombar para o lado de cá, tu bota o pezinho lá e tem uma manobra, que é assim que tu empurra com a parte de trás aqui do teu corpo e bota todo o teu peso para ela virar e ela acaba caindo em cima do pezinho lá. Se for do outro lado, bom, aí tu pode ter um problema, porque tu vai fazer a mesma manobra, mas não tem o pé de apoio para quando ela ficar em pé, né? É realmente mais difícil. Felipe, que pneu é esse, Felipe? Esse é o pneu original da moto, tem só seus muitos anos aqui, né? Nove anos já de uso. Mas lembrando que nós temos uma parceria com a Pneu Store, a maior loja de pneus online do Brasil, tem as melhores marcas, os melhores pneus e obviamente eu vou comprar um pneu novo, um não, um par de pneu novo utilizando o nosso cupom de desconto, o PEMOTO, que te dá 7% de desconto em qualquer um dos pneus deles, inclusive em qualquer uma das condições também. Se você comprar à vista, são 10% de desconto e parcelado ainda tem também alguns descontinhos legais. Ou seja, não coloca a tua vida em risco. Como disse um amigo meu uma vez para mim, qual é o valor da tua perna? Não tem, né? O pneu é bem barato. Mas vamos agora àquela parte que eu considero mais importante. Afinal de contas, a moto foi feita para rodar. E aqui eu vou mostrar por que eu escolhi a Harley. A primeira dela, e vocês já viram, é que tudo nesta moto faz barulho. Afinal é um monte de metal. Mas o barulho mais legal mesmo é a sinfonia deste motor. Eu adoro esse barulho. Parece que vai quebrar no meio, mas é assim mesmo. A moto chega a dar um pulo para frente, vocês perceberam? Pois bem, eu vou ter que desligar ela aqui para conseguir passar para vocês todas as impressões. Afinal de contas, a Harley realmente é uma moto que tem sons altos. Vamos lá. A primeira coisa que me chama muita atenção, eu gosto demais, é essa posição aqui das pernas. Afinal de contas, tu está passeando, tu está em uma posição que depois de ajustado fica muito confortável. Uma dica aqui importante, caso tu esteja com dor na lombar, caso tu esteja sentindo aqui as costas, dizendo, ah, a moto está me machucando, não sei o que. Um ponto que tu tem que analisar é justamente esta posição. O teu corpo não pode estar muito para frente, ele não pode estar muito para trás. Geralmente, o guidom, a moto está ajustada para pessoas mais altas. Então, o guidom acaba ficando um pouco mais para frente. Tem que colocar na posição certa para não cansar as tuas costas. Outro ponto realmente é o banco que eu já tinha falado para vocês. Esse aqui é sim um banco para duas pessoas, apesar de que, como eu disse, a pessoa de trás não vai muito confortável aqui. Mas o do motorista geralmente vem também com pouca espuma, então acaba machucando as pernas, a lombar e tudo mais. A suspensão dela realmente não tem muito curso, tanto a dianteira quanto a traseira. Ela foi uma moto desenvolvida para as estradas americanas, que são verdadeiros tapetes, não tem buracos. Aqui no Brasil a gente sofre um pouco mais com isso. Mas eu posso te dizer que a suspensão dessa aqui, especificamente falando, ela não é desconfortável que nem a da Superglide, que utiliza amortecedores diferentes. Talvez até seja também o banco, que contribui bastante. Esse banco aqui é bem mais confortável do que a Superglide. E antes eu tinha dito que ela era uma moto mais de cidade, né? Pois é, ela cansa um pouco o fato de tu ser quase uma parede aqui pegando o vento no peito. A gente acostuma e tudo mais, mas fazer uma viagem de 900km com ela não é uma coisa muito fácil. Eu já fiz e posso dizer que cansa bastante. Quando tem para-brisa, como por exemplo na Heritage, na Road King, na Ultra, tudo fica muito mais tranquilo. Eu já fiz viagens de 1000km em um dia com a Ultra, com a Ultra não, com a Road King que eu tinha, e não cansei nem um pouco. Com a Ultra que eu aluguei, digamos que foi tranquilo, mas a minha viagem foi mais curta também. Ficou em torno de 500km em um único dia. Mesmo assim, as viagens com alta quilometragem nesse tipo de veículo é bem fácil de encarar. Tem gente que prefere Big Trail, ok, mas eu confesso para vocês que a posição que eu ando nessa moto aqui é mais interessante. Apesar dela ser ágil na cidade, na estrada ela também não é muito, digamos, instável. Porque isso é uma coisa que me preocupava, sabe? O fato de ela ter rodas de diâmetro menor, ela ser mais ágil para fazer manobras e tal, achei que ela não ia ser muito estável. Mas ela é extremamente estável, andando em velocidades de 100, 110km por hora, que é o permitido aqui no Rio Grande do Sul. Ela não mexe nem um pouquinho, mesmo quando pega um vento lateral. Claro que se passar um caminhão aí, vocês já sabem, né? Às vezes te joga para o lado mesmo. E uma coisa que o Gustavo lembrou que é muito importante é com relação ao peso. Depois que tu te acostuma, as motos são bem mais tranquilas. A própria Road King, que pesava quase 400kg, eu conseguia andar no dia a dia, mas eu te confesso que cansa pra caramba. Essa daqui que é um pouco mais leve, ela vai bem, mas tu tem que também ter um pouco mais de cuidado. Afinal de contas, ela não tem aquela resposta rápida de uma CG que pesa pouco mais de 100kg. É uma moto muito gostosa de andar, em baixas rotações, ela sobe ladeira sem nenhum problema, faz ultrapassagens com total segurança. O motor tem de sobra. Claro, dentro das velocidades permitidas, não é uma moto super esportiva, que tu vai andar a 200 ou mais km por hora. Até mesmo porque nas estradas brasileiras isso é proibido. Então, é totalmente desnecessário no meu ponto de vista. Quem gosta disso, ok, mas eu não recomendo. Afinal de contas, um acidente em altas velocidades realmente pode e provavelmente será fatal. O que eu gosto também é que ela vibra, né? Eu vou até ligar de novo aqui pra vocês verem. Aqui parada ela tem bastante vibração, mesmo vibrando menos que a Sportster, ela tem uma vibração meio alta aqui no volante, nas pedaleiras, enfim, toda moto vibra. Por isso até ela tem muitas piadas dizendo que solta os parafusos, que tem que andar de jaqueta magnética pra juntar os parafusos que caem e tal. O fato é que realmente tem que fazer uma manutenção periódica pra garantir que isso não vai cair e botar trava-rosca em todos os parafusos. Mas o que é legal é que depois que tu acelera, a vibração praticamente some. Então tu não cansa com ela na estrada. O motor ele tem um eixo de contrabalanço que reduz bastante a vibração do motor e ele também tem calços aqui que eliminam essa vibração. E até vou dizer mais, as versões Touring, seja a Road King ou a Ultra, ela vem com um calço a mais de motor. A vibração é muito menor, muito menor mesmo. E claro, as Milwaukee 8, que são as novas que vieram a partir de 2018, elas praticamente não vibram mais. Mas Gustavo, aproveita, já que a moto que eu falei, tanto do ajuste da moto que era necessário e tal, senta tu nela e mostra como é que tu fica, afinal de contas, tem quase 10 centímetros a menos de altura que eu. Pra mim, a posição realmente não é muito boa. Aqui até a posição do guidão, como tu fez esse avanço aqui, até fica bom. Mas antes, quando não tinha, era muito, muito ruim. Mas os pés são muito longe pra mim. Tanto aqui na marcha quanto no freio, é bem ruim pra eu apertar realmente ela, né? Então, não é das melhores posições pra mim, que sou menor. Precisa ficar perto, afinal de contas, ele não está com alarme, né? Mas assim, eu já dei nela, já dei uma volta e é completamente diferente do que era a minha moto, né? Minha moto era muito mais, com uma potência totalmente diferente, né? Isso aqui é um torquezão de baixo que é gostoso de andar. A proposta é diferente. No caso da tua moto que tu tinha, mesmo não sendo uma moto super esportiva, era uma esportiva. Ela era uma moto mais voltada pra quem quer ter emoção, quem quer andar mais rápido, fazer curvas com mais velocidade. Essa aqui é uma moto pra quem quer andar um pouco mais tranquilo, pra quem quer curtir a viagem, pra quem quer curtir a paisagem. Mesmo assim, eu esqueci de falar até, ela é uma das motos que, da Harley, da Dynas, Softail e Turing, é uma das que mais inclina. Por quê? Porque as pedaleiras são bem altas, então tu consegue fazer as curvas mais deitadas. Mas não dá pra exagerar, porque pega no chão. É, realmente, não é o meu estilo de moto, Felipe. É o teu estilo de moto, mas eu acho muito legal. Sempre que alguém passa por mim de Harley, eu acho incrível. Acho legal o grupo de motos, assim, né? Que a Harley faz. É uma concepção muito diferente, que eu acho bacana, mas eu não teria. Tu sabe que, falando nisso, o ROG, que é o grupo dos proprietários de Harley, ele foi, basicamente, quem salvou a Harley da falência no início dos anos 80. Porque ela estava bem falida e tal. E aí, através de um neto do fundador da Harley, eles fundaram esse grupo, que reuniu milhares de pessoas e ela deixou de ser moto de bandido, lá nos Estados Unidos, como ela era conhecida, pra ser uma moto mais familiar, essa moto que a gente conhece aqui no Brasil. Hoje, essas motos são encontradas a partir de 45 mil reais, no ano 2012, e aí pode chegar até 100 mil reais, no caso de uma quase nova. Tá caro, né? Bem caro. Para você ter uma ideia, eu comprei essa moto não faz dois anos e ela custava 32 mil reais. Subiu pra caramba. É verdade. E um outro item que é importante falar é sobre as questões de manutenção. Essa é uma moto que precisa passar por uma revisão completa todo ano. Quer dizer, completa não, porque a troca de óleo do amortecedor, por exemplo, dianteiro, acontece a cada 16 mil quilômetros. A troca de óleo do motor a cada 8 mil quilômetros. A troca do óleo da primária, dessa corrente aqui, que eu falei antes pra vocês, a cada 16 mil. E a troca do óleo do câmbio a cada 32 mil quilômetros. Porém, o ideal é tu trocar pelo menos o óleo do motor uma vez por ano, mesmo que tu não tenha rodado os 8 mil. Por quê? Porque esse é um óleo que degrada, ele estraga. E claro que tem a questão dos ajustes, apertos e uma série de outras coisas importantes. E claro que as peças dessa moto também não são nada baratas. Eu falei que meu sogro derrubou ela e quebrou o manete, né? Meus amigos, o manete novo passa de mil reais. Eu consegui um usado por 500 reais. Usado não, era semi novo, era de garantia lá, que tinha dado um problema e tinha sido trocado. O punho eu não troquei até hoje, porque também tá na faixa aí dos 500 reais ou mais o punho original. É tudo muito caro, por isso é importante fazer seguro. E eu tenho seguro lá com a Clauê Corretora, que dá desconto pra vocês inscritos aqui do canal também. É uma coisa que não dá. Vocês viram aí com o Gustavo, ele tomou um tombo de moto, deu perda total naquela coisinha bem simples que foi. Imagina essa daqui, qualquer tombinho também dá perda. Mas e aí, conta agora pra nós, qual é o teu estilo? Tu teria uma Harley ou tu preferir uma esportiva ou uma Big Trail ou uma moto mais simplesinha? É isso aí, valeu pessoal. Valeu. Nossa Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos. E a nossa palestra é o nosso índio curto. Espero que eu possamos. Tchau. Tchau.